Bom, a importância dessa vinda para cá foram principalmente dois aspectos. O primeiro aspecto era uma oportunidade de eu conhecer melhor os jogadores, né? E o outro aspecto também que eu achei fundamental é que nós precisamos recuperar no campeonato e precisamos fazer um trabalho mais específico e dar uma arrancada. A gente conseguiu trabalhar bastante, preparar bem e agora esperamos que chegue no jogo e a gente consiga mostrar tudo o que a gente conseguiu trabalhar aqui. Vem pra Fã! Nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.